Através da ingestão nós vamos ter a absorção daqueles nutrientes que vão cair no sangue e vão ser distribuídos ao longo do corpo. Essa distribuição ela sempre se dá, ela está dentro do vaso sanguíneo, ela vai ter que passar por uma membrana capilar, lembrem que as trocas acontecem através dos capilares, e essa membrana capilar nós temos células chamadas de células endoteliais, certo? Essas células endoteliais então do vaso, do interior do vaso, atravessa essa célula, tá? O endotelio, a membrana celular, e cai num líquido que é entre o vaso e entre a célula, é um espaço que existe, e a gente chama esse espaço de espaço intersticial, e nesse espaço nós temos o líquido intersticial, que nada mais é do que água misturada com íons, misturada misturada com proteínas, misturada com qualquer substância, tá? Com ureia, com qualquer substância que extra, com algumas células que extravasem então aqui do sangue. O excesso desse líquido é captado pelos vasos linfáticos e cai novamente no plasma, cai novamente no sangue. E o que cai aqui também é trocado, né, para então a célula propriamente dita daquele órgão. Então, para a passagem de substâncias do sangue para a célula, ele tem que passar a membrana do vaso, esse espaço intersticial e a membrana celular daquele tecido, daquele órgão a que ele está fazendo a troca, ok? Por que que isso é importante? Como a gente falou, o néfron, então, ninguém vai num rinologista, todos nós vamos no nefrologista, que é aquele médico que cuida então da unidade funcional, né, do que realmente filtra o sangue, que é o néfron. O néfron, então, ele é composto do quê? Então, aqui está o rin e nós temos milhões milhões de néfrons, certo? Dentro do rim. Nós temos néfrons que estão mais na periferia do rim, que essa parte do rim é chamada de córtex, e nós temos néfrons que estão mais no meio para dentro do rim, que esse espaço é chamado medular, no meio, certo? Os néfrons que estão mais nesta região medial, nessa região medular, são néfrons que filtram com mais eficiência, vamos assim, realizam mais trocas do que aqueles que estão localizados no córtex. Isso devido à quantidade de substâncias que tem no interstício da medula, do rim, em comparação com aquele, com aquela quantidade de substância que tem no interstício do córtex renal, certo? Então, do rim, isso aqui é um cortezinho, né, onde nós temos um néfron, aqui nós temos dois néfrons, vejam só, nós temos um néfron aqui e nós temos um néfron aqui, certo? E os dois estão indo para um tubo coletor que vai, então, cair na ureter e depois na bexiga, tá? Esses néfrons, então, numa figura maior, o que a gente tem? A gente tem, vejam só, isso daqui é o sangue chegando no rim, isso daqui é o vaso chegando no rim, é a artéria aferente ao rim. Então, dentro, então, o sangue chega com a artéria, ele se ramifica e se ramifica em capilares. Essa rede de capilares, junto com as células que estão, então, aqui da cápsula de Bauman, formam uma peneira, certo? Uma peneira que vai filtrar, que vai peneirar através do tamanho dos poros, então, conforme o tamanho da substância, a substância não passa para o néfron, porque ela é maior do que o buraco, a fenestra, eles chamam, né, o espaço que tem para essa substância, passar, então, ela fica retida no sangue e também substâncias que têm carga negativa, tá? Por quê? Porque a membrana dessas células, tanto do endotélio quanto da cápsula de Bauman, né, que faz, então, esse glomérulo, elas são ricas em proteínas grã-negativas na sua superfície, deixando, então, essa superfície com carga negativa. Então, como a gente falou na semana passada, ou na outra aula, nós temos cargas positivas e temos cargas negativas. A carga negativa atrai substâncias positivas. Cargas negativas repelem substâncias negativas. Devido a isso, então, as substâncias que são mais eletronegativas, elas são repelidas, não passam aqui, por mais que elas tenham o tamanho para passar por essa fenestra, por esse buraco, dessa peneira que é o glomérulo, ela não consegue passar devido a sua carga. Então, são duas formas, no mínimo, de filtração ali. Uma do tamanho da molécula e outra carga, né, que essa molécula tem. Então, tudo aquilo que é mais eletronegativo e aquilo que é maior, não passa pelo glomérulo. Não passando pelo glomérulo, ele fica retido no sangue. Então, isso quer dizer o quê? Que algumas substâncias, elas não vão passar neste espaço para a urina, né, ou para o ultrafiltrado, para o filtrado, então, renal, tá? O filtrado sanguíneo, ele vai ficar retido no sangue. Se for uma substância que precisa ser eliminada, ela precisa, de alguma forma, ao longo da passagem do filtrado e do sangue ao redor aqui do néfron, ao redor dos túbulos, chegar, né, cair para dentro do túbulo para ser eliminado, certo? Então, o primeiro filtro, a primeira forma, então, de eliminação, de retirada de substâncias de dentro do sangue é através do glomérulo, através de filtração, seja por tamanho de partícula, seja por carga. Passou aqui, para onde que vai esse sangue? Esse sangue, ele vai circular, ele vai continuar aqui pelos capilares. Olha só, essa é a figura que a gente trabalhou na quarta-feira. E é uma rede, então, de capilar que circunda, que continua circundando este néfron. Só que circunda onde? Em que porção? Na porção, então, dos túbulos. Contornado proximal, alça de enle, túbulo contornado distal, túbulo coletor, túbulo coletor, até sair, então, né, num canal que se chama uretra, certo? Então, toda essa parte, glomérulo, cápsula de bauman, túbulo contornado proximal, alça de enle, túbulo contornado distal e túbulo coletor, faz parte do néfron. Então, todas essas partes são o néfron, compõem o néfron. Como é que se dá a filtração do sangue? Através, então, dessa filtração que ocorre aqui na cápsula de bauman, tá? No glomérulo. E o que não fica retido aqui ainda tem chance de ser retido, ou tem chance de ser eliminado na urina, pela passagem, então, do sangue ao redor destes túbulos, onde eles também vão fazendo trocas. E essas trocas se dão como? Diferença de concentração e contra o gradiente de concentração. Então, sem gasto de energia e com gasto de energia, certo? Filtração e aqui nos túbulos é passagem de substâncias, troca de substâncias. Lembram dos movimentos? Se sai um íon positivo, tem que entrar um íon positivo, para que haja um equilíbrio iônico. Se sai um íon positivo e não entra um positivo, quem é que tem que sair? Um negativo, para equilibrar, para anular essa carga que vai deixar mais negativa dentro da célula. Então, essas trocas todas que a gente conversou anteriormente, elas vão ocorrer ao longo aqui dos túbulos. Certo? Então, cápsula glomerular, glomerulo, a cápsula é quem recebe esse filtrado. Esse filtrado, quando ele passa para a cápsula de Bauman, a gente chama do quê? De ultrafiltrado renal, ou ultrafiltrado sanguíneo, ou filtrado sanguíneo, tá? Ele ainda não é a urina, ele é um filtrado sanguíneo. Quando ele começa a realizar trocas através dos túbulos da alça de Henle, somente quando ele cai no túbulo coletor é que a gente pode chamar de urina. Porque nesses espaços aqui vai entrar sódio, vai sair sódio, vai entrar ureia, vai sair ureia, vai sair glicose, vai sair proteína, vai sair um monte de coisa, tá? Que é isso que vai dar a constituição da urina. Uma coisa importante aqui para vocês entenderem também é que essa filtração aqui, glomerular, ela tem um limite. Então, por exemplo, a quantidade de glicose que consegue ser filtrada neste ponto aqui, nesse glomerulo, é o quê? 180 miligramas por decilitro. Quando no meu sangue eu tenho mais de 180 miligramas por decilitro, a glicose, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir mais ser filtrada. Lembra que eu dei o exemplo também de um suco, quando você está filtrando, o que acontece? A tua peneira, ela fica entupida, né? Ela entope, porque ela enche daquela substância. É a mesma coisa que acontece aqui, porque vai entupir essas fenestras, esses poros e aquilo que tem que filtrar não vai ser filtrado. Ele vai ser retido na corrente sanguínea e a tentativa de corrigir, então, fica ao longo do túbulo. Certo? Ok, gente? Então, isso é importante, tá? No túbulo contorcido proximal é onde a gente tem a maior troca, as maiores diferenças de concentração elas ocorrem nesta porção inicial. Troca de glicose, troca de sódio, algumas passagens até de proteínas, mas percebam que proteína tem um tamanho de partícula grande, então ela não passa aqui, ó, na filtração, ela fica retida. Também a maior, uma grande parte das proteínas têm carga negativa, então elas são repelidas pela cápsula de Balma. Onde, então, que elas podem passar, se passarem, é através dos túbulos. Não é comum a gente ter proteína na urina devido a isso, por elas serem partículas grandes e terem dificuldade de serem filtradas ou de serem reabsorvidas, tá? ou de serem secretadas, ou de serem secretadas, certo? Eu vou entrar em mais três conceitos para vocês. Quando ocorrem essas trocas de substâncias, nós podemos ter filtração. A filtração é o que a gente falou até agora. Ela vai ocorrer onde? Cápsula de Balma, tá? Nós podemos ter reabsorção, tá? A reabsorção, o que que ela é? A reabsorção é quando foi filtrado, então passou pela cápsula de Balma, ela, desculpa, ela passou pelo glomérulo, caiu na cápsula de Balma e está fazendo parte do ultrafiltrado, mas aqui no túbulo contorcido proximal, ela retorna para o sangue, porque essa substância, apesar de ela passar, ela não deve ser eliminada, então ela é reabsorvida aqui no túbulo proximal. Então ela foi reabsorvida, ela já estava no sangue, ela foi filtrada e ela volta para o sangue, por isso que ela é reabsorvida. Secreção, o que que é secreção? É aquilo que foi, não foi filtrado, então ele continua no sangue, mas ele deve ser eliminado, tá? Então ele é secretado, ele é jogado para dentro do túbulo. E aquilo que fica dentro e vai para o túbulo coletor, ele vai ser excretado. Nem tudo que é secretado, que volta, que vai aqui para o túbulo, ele vai ser eliminado, ele vai ser excretado. Nem aquilo, nem tudo que é reabsorvido, não, ele pode ser secretado. Então aquilo que é reabsorvido pode ser secretado. E aquilo que foi secretado, pode ser que não seja excretado. Excreção é a eliminação, tá? Mas então nós vamos ter filtração, que é dependente do glomérulo, que vai cair na cápsula de Balma. Nós temos a reabsorção, que é aquilo que não foi filtrado, desculpa, foi filtrado e que precisa voltar para a corrente sanguínea, ou por diferença de concentração, volta para a corrente sanguínea. E aquilo que é secretado, que é uma secreção, então é aquilo que não foi filtrado, mas que é jogado, que é trocado para dentro do túbulo renal. Certo? E essa secreção, ela pode ocorrer ao longo de todo o túbulo. Túbulo proximal, alça de N, túbulo distal ou um túbulo coletor. E aquilo que é excretado é aquilo que realmente sobra aqui, que tem de substância no túbulo coletor, que vai cair na uretra, que vai desembocar na uretra e que vai, então, encher a bexiga. E aí E aí E aí E aí E aí